Ah! Ai, não! O que foi? Um super vilão? Pior Tiki! A Kyoko! Minha nova amiga! Nem pensar! Ela é brilhante, forte, bonita! E aí? Ela é apaixonada pelo Adrian! Eles já são parceiros de Escrima, os pais já são amigos, então se a gente ganhar, ela vai levar o crédito e vai acabar virando namorada dele, eu aposto! Eu é que não vou jogar isso com eles! Não, 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 não! Não vou mesmo! Ah-ah! Ela é tão esquisita... Ok, o destino a colocou no meu caminho. Eu tenho que vencer. Se eu falhar em fazer amizade com ela, eu nunca vou conseguir. Marinette, isso não é justo com a Kyoko. Se não virar amiga dela, ela não vai poder jogar. É, tá legal. Ela é tão inteligente que sei que vai dar um jeito de conseguir e deve conseguir duas vezes mais rápido sozinha. Na verdade, aposto que eu consigo atrasar ela se eu tentar. Claro! Tem razão, Tiki! Se eu ficar com ela, posso fazer a gente perder. Aí o Adrian nunca vai ver a Kyoko vencer e eles não vão se apaixonar. Ah, pensando bem, talvez fosse melhor você não ir. Esconde, Tiki! Hora do jogo! Kyoko! Uuuh! Deve ser o destino, menina! Quais as chances de nós duas sermos sorteadas? Uma em dez milhões, pelo menos, né? Ah-ah! Tão legal! He-he-he! Você não parecia muito feliz de ser minha amiga secreta. Eu vi você dando a volta e indo embora. Oh, ah-ah! É que eu achei que eu tinha... Errado lugar! Uhum! Eu não tinha visto você ali, imagina! Eu tô super animada de jogar com você! Uhum! Parabéns! Você localizou sua parceira de jogo. E quem sabe, talvez vire uma nova amiga pra sempre. Uhum! Você recebeu a segunda charada. Para se aproximar do objetivo, deve explorar mais longe e mais fundo. Uhum! Já sei! Temos que pegar o trem na estação Gardo Nord, deixar Paris e ir direto pra Inglaterra! Não. Explorar mais longe e mais fundo. Vamos mais longe pela margem do Rio Sena, que é mais profundo que esse canal. Hora de pescar a próxima pista. Vem, Marinette! Temos que correr pra ganhar. Amiga, espero que seu parceiro seja tão legal quanto o meu, Wayan. É melhor se apressar se quiser chegar no Adrian antes da gente, porque a gente já decifrou a primeira charada. Eu tô com a Kyoko. Dá pra acreditar nisso? Tenta vencer, porque eu não quero vencer e chegar no Adrian junto com ela. Tenta vencer, porque eu não quero vencer.